O Natan foi um dos primeiros pesquisadores a identificar a presença da doença viral denominada TILV e vai proferir com a seguinte palestra. TILV, uma possível ameaça à tilapicultura brasileira. Com a palavra, Sr. Natan. Antecedentes. Em ano 2009, nunca me vou esquecer, penso que eu fui o primeiro que encontrou o virus da tilapia no campo. No verão de 2009, um chefe de uma piscicultura que estava criando em um reservorio de 20 hectares, me chama por telefone, me diz, Natan, venia urgente, estão morrendo as tilapias. Cheguei ao reservorio, vi milhas de tilapias muertas que aparecieron de pronto, em dois dias, flotando. O que foi interessante, que dentro desse reservorio havia dois especiais mais. Havia carpas e havia mújil também no mesmo reservorio, e não se vieron peces mortos, só tilapias. O mujil, aqui os chamam tainas, ou seja, que só as tilapias moriam. Todos os parâmetros do água, a qualidade do água, oxígeno, amônia, nitrite, tudo estava perfecto. Não havia nenhuma causa que poderia explicar por que tantas tilapias moriam. Acá podem ver as tilapias que são comerciales em Israel. O mais de 90% é a tilapia, como já disse, híbrida, niloticus con aureus. Também se crie, se produce um pouco de tilapia roja. Também outra classe de tilapia é a chitralada, que tem um ritmo de crescimento muito alto. E também tem peces, que se chama galileus, ou san peterfish, que não se cultiva comercialmente, mas cresce no lago de galileia. Aí o lago de galileia é muito visitado, muito turístico, por peregrinos cristianos de todo o mundo, onde eles pedem comer este pez. E depois que começaram a morir, como expliquei antes, no reservário, depois de uma e duas semanas, começaram a observar mortalidades de tilapias nos outros tanques, escavados. E sem nenhuma explicação, todos os parâmetros do água estavam corretos, mas as tilapias moriam. E se veia que não todas as tilapias do estanque moriam, se não parte. Mais ou menos, 50% moriam, os 50% que ficavam vivas seguiam crescendo normalmente. governamentalmente. O que é isso? A estrada do mundo. A estrada do mundo. Obrigado.